Confira os principais destaques do Diário da Região desta sexta-feira, dia 7 de maio. No caderno de cidades, incêndio em fábrica de tintas causa prejuízo de 400 mil reais. Vacinação de idosos contra a gripe comum começa neste sábado. Servo ataca e quebra-costela de tratador em Olímpia. E a polícia prende integrante de mega quadrilha de roubo de caminhonete. Já na editoria de política, Câmara Municipal retira links defeituosos do seu site na internet. Polícia prende 15 servidores em bebedouro por fraude em licitação. Em economia, os destaques são Crise na Grécia faz bolsa despencar e dólar chega a 1,85 reais. Cesta básica sobe 10% no ano em Rio Preto. Na editoria de esportes, o tenista rio-pretense Thiago Alves vai à semifinal do torneio em Israel. Basquete feminino de Catanduva joga na sexta-feira contra o Jundiaí. E para terminar no caderno Vida e Arte, Fred Kruger volta às telas com a refilmagem de A Hora do Pesadelo. Nove escritoras estrangeiras reforçam o Bienal do Livro de Rio Preto. Diário da Região, leitura imprescindível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.